E aí, cervejeiro! No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre lúpulos velhos. O lúpulo americano Cluster. Bem-vindos a falar mostrando. O lúpulo Cluster, ele é dito aqui nas literaturas técnicas como sendo um dos lúpulos mais antigos dos Estados Unidos. A gente não achou nenhuma data como referência, mas a gente achou que até a década de 70 ele era um dos top de venda lá nos States. Apesar disso, é um lúpulo que eu nunca usei, não posso dizer por experiência, mas a descrição dele sobre sabor e aroma é um lúpulo neutro, limpo e com um leve floral. Aqui eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que é passar as minhas impressões mesmo sem ter utilizado. Eu não gosto muito disso, porque vai que não é isso. Mas esse tipo de impressão me apeteceria, se fosse no Magnum, no Hercules, no lúpulo de amargor. Mas num lúpulo de uso dito como predominantemente de aroma, limpo, neutro e floral? Não sei. Se você aí já usou o Cluster, põe aqui nos comentários o que você já achou. De repente, a descrição não é tão assim, né? Vai ficar a dica aí pra mim e o Rafael, a gente vai tentar achar esse lúpulo e usar pra falar pra vocês. Não me apeteceu muito essa descrição, mas por ser um lúpulo que já foi tão vendido, não deve ser ruim também, né? Tem um ácido alfa aí que varia de 5,5% a 9% e um comulone que vai de 35% a 42%. É um comulone bem alto, é nível de cascade, então é um lúpulo que não daria pra usar pra amargor. Ácido alfa médio, eu já não indicaria mesmo que tivesse bom comulone, mas nesse caso pior ainda, né? Equivalente do Cluster, a gente tem aí o lúpulo heróica, no Brasil não é tão comum, você até acha às vezes. E o lúpulo galena, o galena a gente já falou sobre ele. O galena sim, eu já usei, eu acho o lúpulo bem legal pra amargor, porque ele tem um ácido alfa mais elevado, tá? Então, pra função de amargor eu gosto do galena, pra aroma não muito. Em relação aos estilos pra você utilizar o Cluster, não são estilos que tem grande potencial de pegar aroma. Então você tem aqui, por exemplo, Honey Ales, americana, você pode usar o Cluster, Barley Wine, Porter, English Pale Ale. English Pale Ale é a famosa ESB, mas eu acho que não casa muito bem pra ela aqui não. Cream Ale, Cream Ale talvez funcione, é um estilo que tem que ser super levinho, então Cream Ale talvez fique legal. São estilos que não foquem no lúpulo, cara. Agora, se você quer fazer um estilo que foque no lúpulo, esquece o Cluster, né? Vai lá buscar seu Cascade, Columbo, Centeno, Amarilo, Chinook, aqueles que a gente já conhece. É isso aí, seu vergero, mais um vídeo aqui hoje falando sobre um lúpulo americano. Não é grande coisa na descrição, mas quem sabe. Vamos ver o lúpulo Cluster. Mas não se esquece de que aqui na descrição do vídeo tem sempre nossos links. Se você quer aprender a criar sua receita, pra saber se o Cluster vai encaixar ou não vai encaixar, se o malte que você quer vir aqui no canal vai encaixar ou não vai encaixar, qual fermento você usa, qual adjunto, quantidade, vai aqui no link do curso do Cerveja Fácil, curso de criação de receita. Aquele curso é fantástico. Você vai ficar expert em criar receita e o canal mostrando vai ficar muito mais útil pra você. Fora os outros links da Amazon, do AliExpress, tá tudo aqui embaixo. Confere lá. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.